É isso aí galera, mais um dia Tô indo dar uma aula agora Pra minha aluna Patrícia Em seguida Eu vou tá indo ali no mercado do carro Comprar um tapete pro meu carro Lancei um celtinho do mal Pra quem não sabe E eu vou Comprar o tapete do carro lá Eu acredito que seja perto do meu trampo Vou dar aula ali no Campo Belo Já aproveito na volta E já dou uma passadinha lá Espero que saiba tudo aqui na minha mochila De Entregador de Pixar E é isso Só essa porta aqui de casa que tá tirando Não colabora Toda vez a mesma palhaçada Mas faz parte né O dia tá Eita porra Que susto mano Deu logo um pulo aqui, misericórdia Cê é louco, eu só vi o vuto Ó O diazão tá clareando agora Olha a minha roupa de treino aqui ó Treino não né Essa aqui é trampo Essa é de trampo Toda fodida Aquela verdinha também Essa aqui é de treinar Aí o que eu faço? Se eu treino Né Se eu não sou muito O que eu faço? Eu deixo ela estendida aqui E depois eu uso ela de novo Né Eu vou ficar lavando toda vez a camiseta Só porque eu treinei Mas pra treinar Eu vou treinar todo mundo Mesmo Foda-se Entendeu? E é isso Vou ligar na grela E marcha na boneca Né Vamos trampar um pouco Tchau 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 Chegamos hein Pontualidade é o meu forte Ai caralho Eu mandei mensagem aqui pra Pra minha aluna E ela tá descendo O bom que ela é pior que eu Ela chega mais atrasada que eu ainda Na real Eu sempre cheguei no horário Só que minha aluna Sempre atrasou 15 20 minutos Isso aí eu É o que eu atraso também É isso aí Vamos pra luta Olha o que eu falei Cheguei 10 minutos atrasado E eu literalmente Abri a academia Tá vendo? Olha esse rapazinho aqui É da hora hein Você com a vontade De morar em apartamento Eu não gosto de casa grande Muita bagunça Muita sujeira Apartamento é Pequenininho Se organizar rápido Fácil Tem as piscininhas O caralho Da hora Esse aqui Isso é louco Olha essa vista Na moral Esse aqui é brabo né Essa pezinha né As casinhas Coloridas Metrozinho na frente Do AP Tranquilo né Da hora Então é isso Já joguei aqui no Waze Daqui até o mercado O cara é 15 minutinhos Rapidão Então é isso Vamos lá né Vamos deixar o Celtinho Enjoado Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.